Bom dia a todos, meu nome é Adriano Passos, sou coordenador da Plataforma de Inovação em Fibras do Senai Cetit e hoje estarei apresentando o evento Plasma Caminhos para a Inovação da Indústria. Durante o evento serão abordados temas como conceito de plasma, mundo Brasil, a parte de metais, tintas, toda a parte voltada em sublimação em poliamida. Além disso, teremos um momento de debate entre os participantes, onde responderemos as perguntas no chat do YouTube. Eu agradeço a presença de todos e gostaria de dar boas-vindas aos palestrantes que estarão conosco no dia de hoje. Doutor Luiz Ramos, diretor da Pluritec. Dayana Trombetta, engenheira de processos Randon S.A. Bom dia. Augusto França, Head Research Brasilata S.A. Bom dia, senhores. Professor Gilberto Pedracone, professor titular do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica Rita. Bom dia a todos. E o professor Fernando Gazi, professor doutor da Universidade Federal do ABC. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Para início do evento, preparamos um vídeo sobre as instalações do Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras do Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras. tem como objetivo tornar-se referência nacional em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a indústria, atuando na identificação e no desenvolvimento de novos produtos e processos químicos, bioquímicos e têxteis, a partir de recursos renováveis e não renováveis. Criado em janeiro de 2016, o Instituto integra o Centro de Tecnologia da Indústria Química Tivemos um probleminha no YouTube com o vídeo, eu vou passar novamente, só um minutinho. Ok. 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 Aparecem para vocês? Sim. Ok. Vou soltar novamente. Situado no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras tem como objetivo tornar-se referência nacional em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a indústria, atuando na identificação e no desenvolvimento de novos produtos e processos químicos, bioquímicos e têxteis, a partir de recursos renováveis e não renováveis. Criado em janeiro de 2016, o Instituto integra o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxteo Senai Cetiquet e possui 3.500 metros quadrados de laboratórios que contém equipamentos de última geração das áreas de biotecnologia, engenharia de processos químicos e bioquímicos, fibras e materiais têxteis. Com uma equipe formada por especialistas com experiência industrial e outros da academia, o Instituto atua de forma transversal em temas identificados como portas para o futuro da indústria e também apoia empresas no desenho de suas estratégias. Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras, contribuindo sempre com a competitividade da indústria e com a geração de valor para a economia. Obrigado. Dando sequência, vamos dar início ao nosso primeiro painel do evento, apresentação Pluritec e Prasmatrite, convidando o primeiro painelista, doutor Luiz Ramos, diretor da Pluritec. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, bom dia, professor Adriano, bom dia, Augusto, bom dia, Dayana, bom dia, professor Fernando, bom dia, professor Petracone. É um prazer grande poder estar aqui com vocês hoje nessa palestra. Nós temos um grande desenvolvimento no Brasil na área de plasma, muitas aplicações industriais e, recentemente, nós temos um orgulho muito grande de, junto com o Senai Cetiquete, trazer para o Brasil um laboratório de pesquisa e desenvolvimento nessa área, o que está crescendo bastante a possibilidade de novas aplicações, novas aplicações nesse setor industrial. Eu sou da Pluritec, a Pluritec é uma empresa, nós estamos no Brasil desde 87, a fundação nossa é 87, e esse período todo nós temos que desenvolvido aplicações na área industrial e, desde 2002, nós temos trabalhado muito no setor de plasma para aplicações industriais. Conseguem me ouvir? Sim, Luiz, te ouço bem. E a gente tem feito bastante divulgações nessa área e o objetivo nosso é desenvolver cada vez mais aplicações no Brasil. Eu vou compartilhar a nossa tela aqui com vocês. O objetivo nosso, um dos grandes trabalhos da Pluritec no Brasil, tem sido a aplicação de plasma no setor industrial. Plasma é uma tecnologia que se conhece há muitos anos, porém, sempre se fez plasma com aplicação em câmaras fechadas. Desde 1995 se foi patenteado e inventado o plasma na pressão atmosférica, que deu um grande salto nesse tipo de indústria. Primeira coisa, vamos falar um pouco de quem somos nós. Nós temos um acordo com a empresa Plasma Trit, que é uma empresa alemã, que foi quem patenteou esse processo e quem fez os grandes desenvolvimentos nessa área. Essa empresa é usada em 1995 e ela trabalha no mundo todo hoje com aplicações no setor industrial. A série é na Alemanha e tem subsidiários em todo o mundo. E no Brasil nós trabalhamos com eles desde 2002. Em 1995 essa empresa desenvolveu a primeira aplicação de plasma atmosférico. Em 2007 tem uma outra grande inovação, que é a aplicação de deposição via plasma. E hoje a gente já tem, inclusive, uma academia e uma pequena universidade, cujo objetivo é desenvolver processos na área de plasma. A Plasma Trit foi fundada em 1987, atua no fornecimento de máquinas e sistemas para a indústria eletrônica e a indústria de transformação no Brasil. E nós temos uma parceria com a Plasma Trit desde 2002. Eu, particularmente, sou um engenheiro ainda um pouco da época mais antiga. E desde 1987 eu sempre trabalhei no setor de desenvolvimento de tecnologias na área industrial. Eu fundei a Pluritec Lira e desde então a gente tem trabalhado em vários tipos de indústria no Brasil. Durante esse período eu desenvolvi vários processos industriais no Brasil, na Itália, na Alemanha. E estamos trazendo bastante coisa disso para o Brasil hoje. A Plasma Trit tem uma presença global no mundo inteiro, a sede é na Alemanha. E a gente praticamente vende equipamentos no mundo inteiro. Tem escritórios no Japão. Hoje um grande volume de vendas é a Ásia. E também indústria nova, de inovação na América do Norte e também no Brasil. Nós estamos falando de mais ou menos, não é uma coisa nova que está se começando agora. Existem mais ou menos 10 mil sistemas já instalados no mundo inteiro. Mais ou menos 25 mil cabeçotes de plasma em operação. No Brasil a gente tem um crescimento bastante grande e hoje a gente conta com uma parceria do Senai. Uma pequena parte, vamos entender o que é plasma e para que serve. A gente pensar na matéria comum do nosso ambiente e vamos falar um pouquinho sobre a água. A água numa baixa temperatura, ela está numa forma sólida, forma de gelo. Se eu dou energia para essa água, ela vai para o estado líquido. E se eu continuo dando energia para essa água, ela vai para o estado do vapor. Agora vamos pensar que a gente tem, não um vapor, mas um determinado gás. Se eu continuo dando energia para esse gás, os elétrons começam a se separar da molécula e eu tenho gás na forma de plasma. Então plasma nada mais é que um gás ionizado. Exemplos de plasma que a gente tem na natureza. Se eu tenho uma tempestade de raios, ao redor desse raio eu tenho formação de plasma. Se eu tenho uma aurora boreal, eu tenho que as partículas carregadas que chegam do Sol que são desviadas pelo campo magnético da Terra, atingem as partes superiores da atmosfera e transformam esse gás para a forma de plasma. Como é que funciona o plasma? Imagina que eu tenho aqui um bico de aplicação de plasma. Se eu tenho um bico de aplicação de plasma, imagina que eu tenho a entrada de um gás, ou ar comprimido, nesse bico. Eu tenho também uma entrada de uma alta voltagem. Dentro desse bico, esse ar, esse gás, ele vai sofrer uma descarga elétrica, ele vai se excitar, vai aumentar a temperatura e vai virar para a forma de plasma. Ele vai sair desse bico na forma de plasma, depois ele começa a trocar energia com o que está em volta e vai voltar para a forma de gás. Eu vou aproveitar esse plasma mais ou menos durante 50 milímetros da saída de um bico. Olhar do lado direito da tela, eu vejo a fotografia de um bico de plasma rotativo funcionando. Para que serve isso? Em que tecnologia a gente aplica isso? Vamos imaginar que a gente tem um polímero e eu preciso de ter características diferentes desse polímero. Na realidade, quando a gente fala de um polímero, a superfície desse polímero tem sempre algum contaminante. Então, eu não estou tratando diretamente com o polímero. Estou tratando com o polímero e em cima dele eu tenho um contaminante. Quando eu bombardeio esse polímero com um gás de plasma, eu consigo, primeiramente, quebrar os contaminantes que estão nessa superfície. Esses contaminantes, a maioria deles, orgânicos, são vaporizados e, em função de depois disso, eu consigo atacar a superfície desse polímero. Quando eu ataco uma superfície de um polímero com plasma, na maioria das vezes eu consigo formar grupos de hidroxila, ligações de duplas do oxigênio e eu consigo mudar essa superfície. Mas mudo para quê? Para que serve isso? Eu sempre vou fazer, então, uma limpeza a nível atômico dessa superfície. Eu vou ativar essa superfície de maneira que seja mais fácil. Uma colagem, a deposição de alguma coisa em cima. Eu removo cargas estáticas. Em algumas operações também eu vou fazer uma passivação e colocar cold nessa superfície. Uma forma simples de entender isso. Imagina que eu tenho um polímero e esse polímero tem uma determinada tensão superficial. Eu meço isso depositando uma gota d'água nesse polímero. Quando eu deposito uma gota d'água, se esse polímero tem uma tensão superficial muito baixa, ela vai fazer a forma de gota. À medida que eu vou alterando essa tensão superficial, essa água consegue se espalhar. Eu vou passar de um polímero extremamente hidrofóbico, de uma superfície hidrofóbica, para uma superfície hidrofílica. Ou seja, eu meço isso pelo ângulo de contato. Ou seja, eu deposito uma gota d'água e vou verificar qual o ângulo que essa gota d'água tem na superfície. Aqui eu tenho a superfície, do lado esquerdo, extremamente hidrofóbica e tem uma superfície hidrofílica. Bom, a pergunta é, se a gente olhar, isso aqui é um tecido ou não tecido, um TNT, se a gente verificar, a parte central dele foi tratada, portanto, ela está extremamente hidrofílica e as partes laterais não foram tratadas. Se eu deposito uma gota d'água nessa superfície, eu vou formar a gota de um lado e, onde eu tratei, eu consigo uma absorção dessa água. E a pergunta é o seguinte, para que serve isso? Ou seja, para que serve eu modificar uma superfície? Para que utilidade tem isso na indústria? Vamos falar de uma pequena aplicação aqui, que depois a engenheira Dayana Trombetta, da Randon, vai explicar isso em detalhes para vocês. Aqui eu tenho a necessidade de formar um material, fazer uma carroceria, uma carroceria, um caminhão baú, onde eu preciso que ele seja mais leve e mais resistente. Um dos grandes problemas, uma solução para isso que foi encontrada, foi eu juntar um polímero, PVC, algum polímero disso, com alumínio. Só que, quando eu vou juntar esses dois materiais, é muito difícil que eu consiga uma colagem. E depois também é muito difícil que essa colagem se permaneça ao longo do tempo. Imagina que você tem um baú desse e ele, no meio do caminho, ele abre. Então, o plasma, nesse caso, serve para que eu trate as superfícies, possa juntar duas superfícies bastante diferentes e obter, então, um processo de um material novo, que ele seja mais leve, mais compatível e que tenha toda uma aplicação industrial nova. A engenheira Dayana vai entrar bastante em contato com você para explicar esse processo para vocês. De maior durabilidade e um menor custo. Muitas vezes, também, em uma superfície, só a uma aplicação de plasma, eu não tenho a superfície que eu preciso. Foi desenvolvido, também, em 2007, uma patente entre o Instituto Franhofer, da Alemanha, e o Instituto Plasmatrite, da Alemanha. Para quem não conhece, o Instituto Franhofer é como se fosse o Senai, na Alemanha. Ele está dedicado a desenvolver processos e aplicações para o setor industrial. E eles desenvolveram um processo em que eu posso, também, à medida que eu preciso de uma determinada superfície diferente, eu posso usar determinadas substâncias químicas, determinadas moléculas, em que eu vou pegar essas moléculas, eu vou transformá-las na forma de gás, eu vou introduzi-las dentro de um bico de aplicação de plasma e vou criar uma superfície completamente diferente. Para que serve isso? Eu posso promover adesões de materiais que são incompatíveis, também, que só o plasma não resolve. Eu posso fazer sistemas de proteção de corrosão para aplicar em materiais que eu preciso de durabilidade muito longa. E eu posso fazer sistemas em que eu não tenho adesão nenhuma. E a gente vai ver para que isso serve. No caso de eu fazer uma deposição desse tipo, imaginem que eu estou fazendo, então, a deposição de um precursor que tem dupla função. Uma das funções dele pode ser de aderir à superfície, que, normalmente, só com plasma não adere, e a segunda função dele é aderir com uma determinada material ou um determinado coating que eu preciso botar nessa superfície. Exemplo de aplicação disso, eu preciso fazer impressão no vidro. Eu preciso fazer impressão no vidro. O vidro é uma cadeia de silício e só, às vezes, o plasma, eu consigo limpar o vidro, mas não consigo fazer um sistema de adesão de qualidade. E isso se usa, então, a deposição via plasma, que é um processo industrial já em uso em várias partes do mundo. E, recentemente, também, os laboratórios do Senai no Brasil têm já todo o arsenal para fazer esses tipos de trabalho, esses tipos de pesquisa, e também fazer desenvolvimento de novas moléculas, novas aplicações químicas com o uso de processo de deposição. Para a gente entender, por exemplo, para que eu preciso de uma superfície que seja bem repelente. Essa é uma aplicação interessante. Imagina, isso é um farol, onde, dentro desse farol, eu não posso deixar ter depósito de água na lente. Então, eu vou fazer a deposição nessa lente, na parte interna, de uma determinada substância que vai ser extremamente repelente à água. Então, se a gente olhar do lado direito, eu tenho uma área não tratada, o vapor d'água consegue se depositar, no centro, eu tenho uma superfície tratada, em que o vapor não consegue se depositar aí dentro. Então, eu tenho um farol, ou lanterna traseira de um veículo, em que eu não vou ter problemas de deposição de água nessa lente. Isso já é aplicado em veículos de valor agregado mais alto na Europa, e nós estamos em fase de teste final com algumas empresas no Brasil. Aplicações na indústria. Vamos falar um pouco de aplicações, para a gente não imaginar que estamos falando de uma coisa fora desse mundo. Uma das grandes aplicações que a gente tem na indústria é a parte de tratamento de motores. Quando eu estou montando um motor hoje, a combustão, o fechamento desse motor, ele é sempre montado com robôs, o fechamento desse motor é feito à base de cola. Se usa uma cola à base de silicone, e essa cola permite com que, eu tenha uma boa estanquiedade disso, eu não permito a saída de óleo, e não permito também a entrada de sujeira. Isso faz com que a durabilidade dos motores seja muito maior, hoje é normal, um motor desse tipo rodar 300, 400 mil quilômetros, sem necessidade de ser aberto. Das principais montadoras no Brasil hoje, das cinco maiores, três usam esse processo. Ou seja, eu trato uma superfície, quando eu trato com plasma, eu vou eliminar contaminantes orgânicos em cima do alumínio, e vou criar também uma superfície muito adaptada para o uso dos adesivos que se usam nesse setor. Uma outra coisa nova que tem bastante aplicação de plasma na indústria automotiva, é a parte de veículos elétricos. Essa é uma indústria que está crescendo muito e também vai chegar no Brasil. Já está chegando com os veículos híbridos, e vai chegar também com os veículos elétricos. Um dos pontos principais na fabricação de um veículo elétrico são baterias. Então, eu tenho hoje baterias que são cilíndricas, quem usa muito isso é a Tesla, baterias que são prismáticas, quem usa isso é BMW, BYD na Ásia, Volkswagen na Alemanha, a GM nos Estados Unidos, e tem também outros tipos de bateria. Eu preciso partir de uma bateria inicial, eu vou fazer, primeira coisa, um módulo de bateria, e depois vou fazer a bateria principal do carro. Para partir de um processo desse para outro, eu preciso de tratar essas superfícies, para que essas superfícies estejam limpas, e possam ter uma junção muito boa entre as baterias. Por que isso? Porque uma bateria, quando ela carrega, ou quando ela descarrega, ela gera calor. E eu preciso que tenha uma ligação muito grande com a parte de refrigeração do lado, para que se possa ter uma boa troca de calor, e essa bateria possa permanecer funcionando por longos anos. Aqui eu tenho um pequeno vídeo, que eu não sei se está funcionando ou não. Isso é uma fábrica, uma célula de bateria. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse vídeo rodado. Ok. Isso é uma célula de montagem de bateria fora do Brasil. Desculpe. Aqui está me dizendo, mídia indisponível. Eu vou ficar devendo esse vídeo para vocês. Mas, então, a gente tem um volume muito grande, hoje, de aplicação de plasma nessa área. Tesla usa os nossos produtos, BMW, BYD, uma série de outras coisas. São processos construtivos, hoje, bastante complexos, mas que têm uma utilidade muito grande. Outro tipo de aplicação de plasma que está começando no Brasil, e já tem parte grande em desenvolvimento. Alguns desenvolvimentos estão sendo feitos no Brasil. O professor Petracone e o professor Fernando Gades vão falar um pouco sobre isso. Mas se começou a desenvolver sistemas de plasma para que eu use também em desinfecção. Ou seja, eu dentro de uma ambulância ou equipamentos médicos, eu preciso que isso seja desinfectado. Então, eu consigo gerar plasma e usar plasma para desinfecção tanto de áreas como especificamente de materiais usados em hospitais, em centros de pesquisa, isso é grande. É uma tecnologia nova. Também o Senai tem acesso a isso e está desenvolvendo projetos no Brasil. Uma coisa muito importante nessa área de plasma é a questão de laboratórios de desenvolvimento. A Plasma Trit tem laboratórios de desenvolvimento na Alemanha, nos Estados Unidos, Canadá, Japão, China. E um dos grandes problemas que nós tínhamos nas aplicações industriais no Brasil era como a gente vai fazer as aplicações que nós precisamos aqui dentro do próprio Brasil. No Brasil, nós temos um nível de engenheiros muito bons, um nível de doutores, química, doutores em física, também muito bom, mas faltava um laboratório para que a gente pudesse, em vez de passar esses desenvolvimentos para fora do Brasil, trazê-los para dentro do Brasil. Nós fizemos durante, um pouquinho antes da pandemia, um acordo com o Senai, CETICT, no Rio de Janeiro. Eles têm uma estrutura muito boa e criamos no Brasil um laboratório para desenvolvimento de plasma. Assim, porque a gente usava laboratórios fora, do Brasil para desenvolver aplicações na indústria nacional, hoje o Senai está capacitado para fazer tudo isso localmente. Ele tem todo o suporte nosso, tem todo o suporte da Plasma Trite, porque uma aplicação industrial, um conhecimento industrial, ele só tem sentido, ele só tem valor se a gente consegue na prática. E para mim, colocar isso na prática, para a gente colocar isso na prática, nós precisamos que tenhamos sistemas de desenvolvimento, laboratórios de aplicação no Brasil. Isso foi iniciado com o Senai, nós já temos, já estamos conversando com uma série de outras centros de pesquisa, universidades no Brasil, porque o nosso intuito é fazer com que essa tecnologia seja na prática de conhecimento de todos. esse é o nosso contato, o que vocês precisarem, nós estamos às ordens e agradeço bastante ao Senai por promover esse webinar, onde a gente pode falar sobre as nossas tecnologias. Muito obrigado, um bom dia. Olá, Luiz. Agradeço aí a contribuição, sinceramente, é surpreendente a quantidade de oportunidades que o Plasma pode avançar em diversos segmentos e assim, vou deixar as perguntas que o pessoal deve estar empolguroso aqui para daqui a pouco para a nossa mesa redonda. Eu agradeço, a sua explanação e, dando sequência à nossa programação, eu vou convidar para a explanação a apresentação da lista UFABC, sublimação e poliamida, convidando o professor Gilberto Petracone e o professor Fernando Gazi. Bom, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. deixa eu compartilhar a tela aqui com a apresentação. Bom, falando um pouquinho do Plasmas, caminhos para inovação na indústria, é uma parceria que foi feita entre o Senai Cetiquiti, o Laboratório de Plasmas e Processos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, representado aqui pelo professor Gilberto Petracone, que é uma das maiores autoridades na física de plasma, e a Universidade Federal do ABC. Então, eu vou colocar um estudo de caso, dois estudos de caso, com sucesso que nós tivemos. Bom, aqui é uma foto do nosso equipamento, que foi construído pelo ITA, e é um processo praticamente contínuo, principalmente, nesse caso, para substratos têxteis. É o primeiro equipamento totalmente desenvolvido no Brasil para a questão de substratos têxteis. Bom, algo interessante, como que o trabalho foi feito? Nós escolhemos uma fibra, uma fibra têxtil, que é a fibra de poliamida. Alguns me perguntaram, mas, Fernando, por que a fibra de poliamida? Por causa da pluralidade. A poliamida, ela consegue manter um equilíbrio entre absorção e secagem. Então, ela pode ser aplicada na área esportiva, ela pode ser aplicada em roupas íntimas, mas ela pode ser aplicada na moda. Claro que tem outras fibras que têm as suas características próprias, o próprio algodão é uma fibra que todos nós usamos cotidianamente, mas dificilmente você vai ver alguém na praia com um maio de algodão, justamente por essa característica de absorção e secagem. Bom, aqui o que nós temos? Nós temos um substrato têxtil em poliamida, um tecido de malha, mostrando o ângulo de contato da amostra não tratada com a amostra tratada. O que se observa? Como o Luiz já colocou na apresentação anterior, muito bem feita, o ângulo de contato, que é o ângulo inicial do tecido de malha e poliamida, está em torno de 120, 130 graus. Quando você aplica o plasma, ele vai para a ordem de 30, 40. Isso significa que você consegue aumentar o poder de hidrofilidade do substrato têxtil. Naturalmente, como isso foi feito a nível atmosférico, o aparelho não estava pressurizado, com o tempo nós temos o que a gente chama de decaimento. Esse ângulo vai tender a voltar ao normal. Alguns poderiam perguntar, mas, Fernando, quanto tempo leva isso? Depende do substrato, depende da potência do equipamento, de como ele foi aplicado. Sugere-se que, se você tem um processo posterior, que você o faça o mais rápido possível. Eu sempre dito, nesse caso aqui, o intervalo entre 1 e 2 horas é um intervalo bem interessante para a sequência do processo. Bom, o que nós temos aqui? Veja só, esse mesmo tecido em poliamida, esse substrato, nós fizemos um comparativo da amostra tratada com plasma com a amostra não tratada com plasma. E veja que interessante, vamos pegar aqui a cor azul, tem um azul e um vermelho. A amostra tratada, a diferença de cor para a amostra não tratada é muito grande, gente. Essa diferença chega em torno de 70%. O que significa isso? Foi pego uma amostra de referência e uma amostra tratada com plasma. As duas igualmente foram colocadas no mesmo equipamento de laboratório com a mesma concentração de corante. Para quem não tem uma identidade muito grande com o texto, o equipamento de laboratório tem 6, 7 posições que você pode utilizar. Então, foi tudo feito no mesmo instante, no mesmo momento. E, veja, a amostra tratada, ela apresentou uma força colorística, um grau de intensidade muito maior e com um detalhe, solidez alta, solidez em torno de 4,5. Então, veja, isso significa economia de corante, isso significa cores mais intensas, isso significa economia de processo. esse estudo de caso, ele foi publicado numa revista chamada Material Research, uma revista internacional, vocês têm aqui, no caso, a microscopia, a parte de microscopia, e uma foto aqui do equipamento de plasma, fazendo aqui do equipamento do item. Bom, naturalmente, vocês têm a curva de tingimento da amostra não tratada e amostra tratada, e um detalhe interessante para a gente completar, na sua amplitude, esse primeiro case de sucesso, foi feita a microscopia atômica para se medir a rugosidade, ou seja, verificou-se que a aplicação do plasma aumentou a rugosidade do tecido, como a gente pode ver aqui. isso, na prática, significa o que no caso do texto? Você aumenta a área de contato. Então, veja, foram dois pontos principais, você aumentou a área de contato e você aumentou a hidrofilidade. Como que se forma o mecanismo de tingimento do processo no caso da poliamida? Você tem ali o tecido de poliamida, você tem os grupos terminais amínicos, alguns chamam de GTA, e você tem o corante. Falando de uma maneira bem simples, é a tração positiva com negativa. Quando você torna esse tecido muito mais hidrofílico, você simplesmente consegue esse efeito de aumento da força colorística. Naturalmente, o mecanismo de tingimento passando rapidamente, para quem não é muito da área, o corante ele vai primeiro para o banho, depois para a superfície da malha e depois para o interior que a gente chama de fixação. Bom, um outro estudo de caso que nós fizemos foi o tecido, a poliamida ela sempre teve um paradigma que é a parte de você passar a estampa de um papel para o tecido de malha. Então, vou dar um exemplo prático do que seria isso. Um perdão aos meus amigos palmeirenses, vou tomar como exemplo a camisa do Corinthians, meu tio. Se você pegar uma camisa de futebol, olhar listada, preta e branca, como que ela é terminada? Você tem um papel, nesse papel você tem as listas em preto e branco e você passa através de impressão e temperatura do papel para o tecido e você tem por exemplo o produto final terminado. Normalmente isso é feito, sempre foi feito em poliéster. Por quê? Por causa de uma característica desse tipo de papel. Ele tem um corante que é um corante muito mais aderente e um corante específico para o poliéster. No caso da poliamida se tinha dificuldade de intensidade e fixação. Não se conseguia uma intensidade de cor e também não se conseguia uma fixação. O que seria isso? Simplesmente quando eu lavava a camisa ou o substrato a minha aplicação ela perdia a cor. Bom, então nós resolvemos fazer um estudo sobre isso. que se iniciou aproximadamente no caso desse estampa digital há uns três anos, de três a quatro anos e hoje através da Universidade Federal do ABC tem uma aluna de doutorado que é exatamente esse tema. Então, vocês têm aqui uma foto do equipamento. bom, o ângulo de contato. Eu sabia que nós sabíamos que precisávamos diminuir um pouco o ângulo de contato, mas também a gente já tinha um pouquinho de experiência que isso não era só isso que era suficiente. Era importante modificar estruturalmente o tecido para que pudéssemos ter o resultado positivo. e foi exatamente o que nós fizemos. Então, naturalmente, vocês têm aqui a força colorística. O que nós conseguimos entre a amostra tratada e a amostra não tratada? Um aumento de intensidade de cor em torno que vai de 20% a 30%, mais de 30%. Alguns casos chegaram a 54%, 54%, 154,99%, 100% seria a média do tecido não tratado. Então, veja, nós conseguimos intensidade de cor, aumento de intensidade de cor com o tecido após ser lavado a solidez da lavagem alta, 4,5%, 5%. Isso quebrou um paradigma. Mas por que isso aconteceu? Vocês têm aqui um gráfico, de infravermelho. O infravermelho é como um RG, eu costumo dizer, como um RG, um CPF de uma determinada composição. Ele tem aquele formato. Então, em preto, vocês têm aqui o formato da poliamida sem tratamento. E vocês têm diversas cores, vermelho, azul e o verde principalmente, que são opções que nós fizemos com velocidades de passagem pelo equipamento de plasma. Naturalmente, algumas velocidades, principalmente, nós conseguimos resultados melhores. Por quê? Porque, simplesmente, aqui vocês têm transmitância embaixo, junto com o comprimento de onda. Então, o que acontece? não foi só alterado o nível de absorção da molécula, a quantidade de absorção da molécula, mas também foram criados grupos novos. E foi justamente por isso, por essa criação de grupos novos, junto, naturalmente, com a diminuição do ângulo de contato, que nós conseguimos êxito nesse resultado. esse trabalho foi publicado em uma das revistas mais conceituadas europeias, chamado Pólimis, tem aqui Pólimis 2021, então, esse trabalho está todo colocado lá. Obviamente, tem alguns detalhes específicos de todo o processo que a gente não consegue abordar de uma forma aqui na apresentação, mas eu fico à disposição depois para vocês, para a gente poder debater sobre o assunto. último slide é o que estamos fazendo para frente, junto, de novo, com essa parceria com o professor Petracone, do Laboratório da Física de Plasma, o processo de plasma do ITA e o Senai C-Ticket, nós estamos simplesmente aplicando o plasma, a aplicação do plasma, como nós já sabemos, ela vai diminuir o ângulo de contato e, em seguida, estamos nebulizando, inserindo produtos como a Permitrima, como a Aridina, o primeiro objeto é um tecido repelente, principalmente a zika. Nós temos objetivos maiores, eu não vou entrar em detalhes, com a adição de prata e outras partículas, então, esse é o trabalho que hoje nós estamos iniciando, essa primeira parte, com a Permitrina e a Icaridina, já, em alguns dias, já está indo para teste de campo, será feito na Unicamp, para testar o nível de repelência e, posteriormente, nós vamos trabalhar as questões de bactérias e vírus. Bom, eu gostaria de agradecer o convite e muito obrigado a todos pela atenção, fico à disposição de vocês para trocarmos ideias. Muito obrigado. Bem, Fernando Gás, eu agradeço a explanação, um exemplo de desenvolvimento, pesquisa, que nós estamos avançando, uma série de oportunidades de desenvolvimento. Obrigado por compartilhar. Aproveitando, eu tenho a presença aqui do João Batista no chat, Jordano, ele fez um comentário na ITMA, em 2019, uma empresa norte-americana apresentou uma máquina de aplicação de Parma contínua, eles também, também no CNPEN, eles têm toda uma parte de aplicação voltada para ter uma infraestrutura com oxigênio, argônio, nitrogênio, então, assim, eu fico muito feliz de conhecer irmãs, institutos que têm uma infraestrutura que a gente pode, nós podemos estar se complementando, trabalhando junto e fortalecendo esse time. e agradecer a presença do Miguel Galante e da própria Evelyn Batistella que tem algumas perguntas, Gáser, e no debate eu vou estar compartilhando com você e com o time que está aqui. Ficou à disposição, ficou à disposição. Obrigado. Dando sequência ao terceiro painel, é bem interessante voltar, a gente vai estar conversando sobre a temática agora voltada para toda a área aplicada a nível industrial, nós tivemos toda uma parte de temática voltada para a parte da academia, e é importante trazer essa transição, como está sendo aplicado isso na na indústria, né? Então, eu convido a panelista Diana Tombeta, engenheira de processos da empresa Randon. Olá, bom dia, tudo bem? Prazer em participar do evento. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para iniciar a apresentação. Obrigada. E aí a a e e e e e e Todos estão enxergando já? Sim. Ok. Só vou colocar em modo de apresentação aqui. Bom, trabalho na empresa há 15 anos, sou responsável pela engenharia de processo da Rando Implementos e vou comentar um pouquinho mais aqui sobre a empresa, onde a gente teve alguns desafios de aplicação do Plasma, onde tudo começou, esse namoro com essa tecnologia inovadora. Bom, a Rando Implementos é uma das maiores empresas do mundo, hoje ela está em oitavo lugar como fabricante de implementos rodoviários e estamos entre as dez maiores do mundo. exportamos para mais de 100 países e hoje a empresa já tem 70 anos aí comemorando com grande sucesso. em torno de 500 mil produtos já fabricados e líder no mercado brasileiro na fabricação de implementos. o grupo Rando, ela é composta por diversas empresas, né? Então, hoje no total aí a gente tem mais de 20 empresas no grande grupo e de implementos, que é a área que a gente atua, que vai apresentar, a gente já tem, somos cinco empresas já dentro do grande grupo Rando Implementos. Então, toda a parte de transformação digital, também a gente apresenta aqui institutos que a própria Rando criou e desenvolveu para trazer inovações, não ficar só na área acadêmica, e sim conseguir transferir essas informações, essa tecnologia para a indústria, né, e fazer com que ela seja útil e a gente consiga não só utilizar, mas ter sucesso nas implementações, que é algo difícil, né, na grande maioria dos casos. Então, a Randon aqui, como fabricante de implementos rodoviários, hoje, dentro do grupo Randon, a gente está, representa quase 40%, né, do grupo Randon. Hoje, em temas de indicadores, né, hoje a Randon produz 25 mil unidades, carretas, enfim, no ano, né, vagões também, somos pioneiros e principalmente líderes de mercado, né, na parte de vagões. Exportamos em torno de 38 milhões aí e temos uma receita líquida de 2,5 bi. Hoje, o grupo Randon, e só a Randon Implementos, conta com 4 mil colaboradores, né, então, somos uma empresa aí que, um número de funcionários bastante grande, quando comparado, né, uma empresa que traz inovação e, mesmo assim, a gente precisa ainda ser humano muito para fazer os seus processos, né, e manter a indústria no mercado. De certa forma, uma indústria que tenha inovado, né, e a gente vem numa constante inovação em todos os processos e produtos da mesma forma. Alguns indicadores de receita líquida, então, quanto a gente vem crescendo, né, no decorrer dos anos. A participação do mercado da Randon Implementos, hoje a gente está com 31%, 35% de participação de market share, então, vem crescendo cada vez mais, mesmo em anos de pandemia, a gente não parou de inovar, de tentar buscar inovações no mercado e junto com a academia da mesma forma. Então, aqui é onde a Randon está, onde a gente encontra uma empresa Randon dentro do Brasil, né, hoje são sete plantas no total, né, a Randon Implementos, que é a matriz aqui em Caxias do Sul, uma unidade em Araraquara, uma unidade em Chapecó, Santa Catarina, na Triel, em Erechim, Messias, Linhares, uma planta na Argentina, em Rosário e uma no Peru. É uma imagem do tamanho das empresas, né, onde mostra Caxias do Sul, onde a matriz está situada hoje, a unidade de Araraquara, né, uma unidade que foi construída desde 2007, iniciou, aí, em função de alguns problemas, a economia parou e agora retomamos e está em operação, já há três anos. A unidade de Chapecó, Santa Catarina, a unidade da Triel, em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul também, a unidade de Linhares, no Espírito Santo, uma unidade também fabril, mas como montagem, não tanto a parte de tecnologia e inovação, mas sim, monta os implementos, né, em Porto Real também temos uma unidade, na Randon Argentina, em Rosário, no Peru também temos uma unidade. Enfim, as unidades que a gente tem como fábrica e os parceiros, né, que fazem todas as montagens após as definições que saem da matriz, que é Caxias do Sul. Então, onde a gente for, a gente encontra ou uma fábrica ou um distribuidor que atende o cliente final e, da mesma forma, atende a empresa quando necessário. Então, hoje, na distribuição nacional, que seria Brasil, a gente tem 90 pontos de distribuição dos implementos. quando a gente fala internacional, a gente tem já 85 países de atuação, né, então é bastante coisa, é muitos países, é uma evolução constante aqui que a Randon tenta evoluir e buscar aqui alternativas, né, para estar junto com o seu cliente em todos os cantos aqui do mundo, se possível. Oferecemos para o cliente final 450 modelos diferentes, desde um implemento como o semi-reboque, um sobre-chassi, um vagão, então é uma variedade de produtos e modelos bem alta, né. Vou falar um pouquinho aqui sobre os nossos implementos, o que vocês encontram na estrada rodando, né, quando vocês fazem as viagens pelas estradas do Brasil e afora, vocês vão ver os implementos da Randon, né, um granelheiro, uma basculante, um tanque, um frigorífico, um canavieiro, um florestal, um furgão, cider, uma basculante, uma base container, um carregatório e um silo. E, entre todos esses itens aqui, sempre a gente busca inovar, trazer tecnologia de fora, ver onde é possível utilizar uma inovação como o Plasma, que aqui estamos falando, né, em qual desses implementos a gente consegue melhorar a vida útil, melhorar a construção do produto, melhorar o processo e fazer com que o cliente final tenha uma melhor, um melhor aproveitamento do seu produto, né, e que saia feliz e tenha uma vida útil, mais avantajada, enfim, do que os demais concorrentes. então, falando de unidades vendidas, em 2019, foram vendidas em torno de 25 mil unidades, em 2020, 26 mil unidades. Esse ano, a gente está indo para bater recordes, né, de produção, e da mesma forma, estamos com uma produção diária, em torno de 150 unidades de implementos sendo produzidos por dia, nas unidades da Randon. Então, o market share hoje da Randon, no mercado brasileiro, é em torno de 35%. Em alguns segmentos, um pouco mais, mas, na média de todas as famílias de implementos, a Randon atende 35% do mercado nacional. Alguns produtos sobre chassi, né, então, vocês encontram essa família, essa gama de produtos mais dentro das cidades, né, circulando no, na, na parte nervosa das cidades, nos centros, vamos chamar assim, né, que são implementos menores. A parte de ferroviários, né, então, a Randon trabalha nas ferrovias também, então, a gente pode encontrar nas malhas férreas do Brasil aqui, e até fora do Brasil, vagões, seja para transporte de grão, celulose, combustível, metais, enfim, uma gama bem vasta, e de aplicações para o nosso cliente final, também da ferrovia. Então, em produção de ferroviário, hoje a gente está em 2%, em função da crise, né, da pandemia, que acabou causando uma crise na linha ferroviária, mas acreditamos, e já estamos vendo uma melhora no crescimento da, da, da compra, enfim, do mercado ferroviário, com as alterações aí das ferrovias, né, então, a Randon também trabalha, não só no rodoviário, mas também no ferroviário. Na linha de reposição de peças, da mesma forma, então, o nosso cliente não só compra o implemento, mas também depois ele tem como fazer as aquisições, ou troca, substituição, tem toda a linha de reposição, caso necessário. Então, os implementos da Randon, a gente busca o menor custo, e o maior benefício, uma qualidade de garantia Randon, né, então, todos esses ganhos, uma solução completa, entre a sinergia das empresas, mesmo do grupo Randon, o maior valor em velocidade na inovação, né, e na renovação da sua frota. Então, hoje aqui a gente tem um centro também de pesquisa e desenvolvimento, que tem algumas referências, como o centro aqui, que faz todo o movimento de testes e validações, um campo de prova, situado aqui em Caxias do Sul, para testar, rodar e validar também as alterações, as inovações, tanto em produto, quanto em processo. E aí, na grande maioria, às vezes tem designers diferentes, então, se testa, se valida em campos de prova. Algumas das últimas inovações, né, da Randon, nas suas fábricas, né, e o que a gente busca é inovar e padronizar com todas as implementos, né, a gente chama dentro do Brasil e fora, né, então, a Randon investiu bastante em tecnologia, hoje a gente tem uma estamparia 4.0, que processa toda a matéria-prima, então, é um warehouse, um dos maiores da América Latina, para produção, corte, a laser de chaparias, a pintura Duratec, né, uma das maiores da América Latina também, onde a gente consegue fazer o processo de pintura de todos os chassis, de uma forma única, em tanques de imersão, tanques em torno de 180 metros cúbicos, de tinta, todo o pré-tratamento, pintura e coach acrílica, para peças, essa linha de pintura, ela é inovadora, e pioneira no mundo, foram vários anos de pesquisa, para tentar inovar e ser pioneira nessa tecnologia, com essa sequência de banhos, né, então, não só na parte de metal pesado, mas também nos preocupamos com a durabilidade, que o cliente final vai ter com o seu implemento, né, então, e coach acrílico, somos pioneiros, aí, no mundo, e toda a parte da automação de processo e produção. O campo de prova, que tem 92 hectares, que está situado aqui em Caxias do Sul, onde a gente faz testes com nossos implementos, e também com algumas empresas parceiras, né, algumas montadoras da mesma forma, são 15 quilômetros de pista, que a gente tem, e 18 variações, né, que a gente pode fazer com os nossos implementos. Foi inaugurado também o Instituto Ercílio Randon, é um instituto que busca inovações, tem várias frentes, como radar de oportunidades, acelerar a cultura de inovação, aqui, fomentando com funcionários da própria Randon, e também fazendo parcerias com fornecedores e a empresas acadêmicas também, acadêmicas, que eu digo, não só nacionais, mas também internacionais, e acaba fortalecendo todos os dias, e cada dia mais, inovações não só em produto, mas também em processo, né. Todos os cuidados com a parte ambiental, né, então, a gestão eficaz de resíduos, o uso da tecnologia para uso constante de energia, energia elétrica também, energias limpas, o gerenciamento sustentável das águas dos efluentes, né, das unidades. Também temos uma responsabilidade social com o Instituto Elisabeth Randon, tem vários programas sociais, como educação, cultura, assistência social, educação, e entre outros itens. Então, eu vou apresentar agora as aplicações que a Randon tem, e foram estudos realizados desde 2007, com várias tecnologias, né, a intenção sempre foi melhorar essa interface entre os materiais, e testamos várias oportunidades, vários tipos de tratamento para chegar no produto que a gente tem hoje, e o plasma foi o nosso grande parceiro, né. E é onde a gente conseguiu aplicar o plasma, né, porque às vezes na área acadêmica é tudo muito bonito, mas é difícil a gente transportar isso e transformar a área acadêmica e conseguir utilizar isso dentro da indústria. E nós conseguimos, em parceria com a Plasma Trid, a Pluritec, a gente conseguiu fazer a transformação e utilização do plasma num painel ecoplate, né. Então, o desafio aqui era fazer a ancoragem do PVC em demais substratos, né, seja um substrato PVC contato com madeira, PVC contato com metal, metal, quando eu falo metal, seja alumínio, aço galvanizado, aço carbono, em diferentes tipos de substratos mesmo. Então, a gente tinha vários problemas, né, como eu mostro na imagem aqui na direita, a falha, né, de ancoragem, na oportunidade, quando a gente começou, vamos chamar assim, um namoro com o plasma, nós utilizávamos um tratamento de superfície com produto químico, né, um produto inflamável, acetona, então a gente tratava o PVC com acetona, então isso, há diversos problemas, né, tanto operacional, e quanto ao próprio ataque com a acetona ao PVC. Tempo de processo, era um processo manual, aí a gente tem diversos problemas de aplicação, né, tudo que se fala de um processo manual é complicado, porque está na mão do homem, né, fazer o processo de limpeza e remoção, também, ali, das sujidades que existiam na parte do PVC, a garantia dessa aplicação, ou seja, a garantia que a acetona faça um ataque químico que consiga, depois, manter a ancoragem, né, com o adesivo e os demais substratos, melhorar o processo de ancoragem entre esse substrato, era o principal objetivo de tudo isso, eliminar diversas falhas que existiam, bolha, existia a própria descolagem do material, e tem que eliminar também as garantias que acabavam acontecendo lá no nosso cliente final. Então, ninguém queria comprar uma carreta e, depois de um certo período de tempo, aparecer bolhas, aparecer em descolamento do painel, né, isso agride também visualmente, ele também não consegue ter a sua, ou se é o melhor, fazer a maior parte do transporte, né, ele não consegue transportar da melhor forma a sua carga. E, claro, né, redução de custo no final da operação. Então, alguns testes que a gente realizou no decorrer dos anos, né, não foram poucos, a gente fez testes com o PVC, a gente utilizou a tecnologia Corona, utilizamos produtos químicos, acetona, álcool, primer de ancoragem, testamos o plasma, flambagem, preparação mecânica, fazendo lixamento, acabamos fazendo uma mescla entre lixamento e também utilizando produtos químicos. Todos esses testes, todos esses tipos de testes foram feitos para validar e melhorar a ancoragem do PVC, né, com o demais substrato. Não foi fácil, porque o PVC, todo mundo sabe que tem uma tensão superficial bem baixa, é difícil de ancorar, é difícil de tratar. Então, dentre todos esses cinco e mais as mesclas entre os tipos de tratamento também foram feitos. Então, no decorrer dos testes, né, não foram pequenos as variações, nem muito também, são variações que são fáceis, né, de testar, porque a gente, às vezes, não tem tanto conhecimento, não tem tanta tecnologia aqui no bate-pronto, na mão, para fazer o teste e a validação. E o melhor foi justamente com plasma, né, os resultados, os melhores resultados encontrados foram com a tecnologia plasma. A gente conseguiu atingir tensão superficial aí, saímos de 22 dinas para 64 dinas, né, de tensão superficial no PVC. Então, foi algo jamais encontrado com nenhuma daquelas outras tecnologias testadas. A força de ancoragem, né, a gente faz um teste interno da Randon, que é um processo de descolagem entre os substratos, né, e ele saiu de uma força de 14 kgf para 80. Então, foi algo que não tinha se conseguido na história da Randon. E o tipo da descolagem, a gente não queria uma falha adesiva, a gente queria uma falha coesiva. E a gente viu que tratando o PVC com o plasma, se observava em MEV, né, que melhorava, como o professor Fernando comentou, a área de rugosidade, a área de contato, isso faz com que ajuda essa ancoragem. Então, temos uma imagem que mostra quanto maior a área de contato for, melhor a sua ancoragem, né. Então, é o casamento entre a academia e a indústria. E a gente conseguiu validar, testar, e hoje estamos utilizando essa tecnologia. Então, naquela oportunidade, em 2015, compramos um plasma, né, que é utilizado hoje na linha, um dos maiores plasmas, né, de tratamento de superfície da América Latina. Um plasma com 16 cabeçotes, que trata de forma contínua, né, as peças em PVC, para posterior fazermos a colagem aqui. Então, isso era uma falha adesiva que era encontrada, né, então, o adesivo não ficava de forma a ser atendida as nossas necessidades, né, como adesão de substratos. Eu sempre tive painéis sanduíches com diversos, com diversos substratos, e a gente não conseguia ter uma ancoragem favorável, né, então a falha era sempre adesiva, e de fácil, fácil de escolagem. Utilizando plasma, a gente veio para um tratamento perfeito, né, uma falha coesiva, onde quem falhava aqui era o substrato, e não mais, né, ou o meio de ancoragem, que era o adesivo, e não mais a falha por tensões baixas aí entre os materiais. Então, além de tudo isso, a gente teve o ganho de flexibilidade no tipo de substrato. Hoje, testamos aqui diversos materiais, e o equipamento plasma faz com que hoje a engenharia de produto possa trabalhar com o substrato desejado, desde um alumínio, um PVC, um PP, um PE, então, assim, essa flexibilidade que o plasma trouxe para a indústria nos ajuda de forma bem significativa, né, Então, tu sai só do metal e tu começa a trabalhar com compósitos, tu pode trabalhar com painéis sanduíches de outros materiais, não só chaparia e metais, né. Então, aqui ela abriu um leque do tipo de substrato que a gente pode trabalhar. Então, falando um pouquinho da evolução do painel, né, o painel do granaleiro, que é essa imagem aqui que consta, que vocês vão ver nas vias do Brasil, aí nas rodovias, esse é o painel ecoplate, é utilizado no granaleiro, então, com toda essa evolução que teve das gerações do painel ecoplate, a gente saiu da geração 1, fomos para a geração 2, na geração 2 iniciamos a utilização do plasma, e agora já estamos com o lançamento da geração 3, o painel ecoplate 3, também utilizando a tecnologia plasma, né, então ele veio acompanhando a evolução da mesma forma, né, então o sucesso foi ótimo, e a gente pode utilizar ele com diversos outros materiais. Essa aqui é uma evolução da linha Fabril, é uma linha contínua, sempre desde toda a montagem do painel, a construção do painel sanduíche, então mostra que toda a evolução em linha, a gente conseguiu otimizar, né, e fazer com que essa linha fosse contínua, né, e hoje o painel ecoplate 3, ela não só é de forma contínua usando essa tecnologia plasma, mas ela também toda robotizada, né, então essa linha hoje, ela além de automatizada, robotizada, ela usa toda essa tecnologia e inovação que a academia nos trouxe, proporcionando um melhor produto, ali na utilização do nosso implemento nas rodovias. e o grande desafio aqui que a gente tem nos próximos passos junto com a academia é desenvolver a limpeza e pintura sobre o metal fornecido direto de uma usina, né, a gente sabe que a usina fornece um material sujo, oleado, resinado, e esse é o grande desafio agora, junto com a academia, né, com esses doutores aqui que estão nos ouvindo, né, que estão participando, o doutor Gilberto, o Fernando, é trazer agora essa outra inovação, é melhorar o processo cada vez mais, inovando, e de certa forma deixando ele cada vez mais contínuo e mais enxuto, né, utilizando a tecnologia plasma, não só para limpeza, mas também para fazer todo ataque químico e deposição de materiais da mesma forma. Pessoal, essa, agradeço a participação, essa é a utilização do plasma dentro da Randon, foi um namoro de anos, né, conseguir implementar o plasma dentro de uma indústria metal, mecânica, e começar a transformação para compósitos, para metais poliméricos, e fazer com que o nosso cliente final tenha a melhor utilização do seu implemento, né, com a maior vida útil. Agradeço. Bem, Dayana, eu só agradecer aí o seu tempo, eu sei que é tudo corrido, a indústria, né, ela não para, você está disponibilizando esse teu tempo aqui, está compartilhando esse case de sucesso, tá, e fico muito feliz, né, de estar materializando, e a gente entende que o teu mercado é multidisciplinar, atende várias áreas, então o desafio foi muito grande, e eu só tenho a agradecer, tem algumas perguntas aqui que o pessoal já me passou, mas a gente vai estar se vendo lá no nosso bate-papo, na sala de debaixo. Obrigada, agradeço a participação. Ok. Dando sequência, né, ao próximo panelista, eu convido aqui o Augusto França, né, Head de Ressource, da Brasilato. Bom dia, Augusto, muito bom estar com você. Bom dia, Dayana, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Bom, é assim, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de poder falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente está fazendo hoje na Brasilato. A Brasilato é uma empresa de embalagens metálicas, assim, de quase 70 anos, que está de uma indústria muito consolidada, e que, de repente, resolveu pensar em outras coisas, em outras soluções. Estava vendo aqui a apresentação da Baiana agora, e eu acho que ela vai gostar de ver algumas coisas que eu vou acabar apresentando, porque dos desafios dela a gente já trabalhou muito, né? E eu acabei percebendo, assim, sempre falei isso, que é muito importante a gente ter o pessoal da academia com o pessoal da indústria. Porque, muitas vezes, como o próprio Luiz Ramos apresentou, o Plasma tem um milhão de aplicações. Mas a indústria tem o que é específico, o que eu realmente tenho necessidade. E agora, nessa nossa conversa, nesse nosso painel, eu estou vendo que falta também um pouco, às vezes, a conversa entre indústria. E isso o Senai está fazendo de uma forma maravilhosa hoje, colocando todo mundo que tem, que pensa, que sabe, que conhece a tecnologia, com pessoas que têm problemas específicos, que foram solucionados hoje para a minha indústria, que podem ajudar a Daiana a resolver a indústria dela. E a experiência dela vai trazer muita coisa para a gente também. Vou começar a minha apresentação falando um pouquinho só sobre quem é a Brasilata. A Brasilata é fundada em 1955. A gente, hoje, tem quatro plantas no Brasil, uma quinta sendo construída em Barra do Piraí, que deve se finalizar em 2023. A gente já tem uma operação com uma subsidiária integral em Barra do Piraí, onde a gente vai fazer, inclusive, estamos fazendo a implementação do primeiro equipamento de plasma nosso, industrial, nessa unidade do Rio de Janeiro. E somos uma empresa que temos mil inventores. A gente não chama os nossos funcionários, colaboradores, por outro nome que não seja inventor. Até está escrito errado, agora que eu percebi, me desculpei por isso. Mas a Brasilata tem esse DNA de inovação. Ela tem um incentivo de cada uma das pessoas que estão no nosso grupo de trabalho, na nossa empresa, da pessoa que alimenta uma máquina manualmente a um gerente, a gente incentiva que todo mundo dê ideia e que essas ideias tragam implementações, que são implementações importantes para o nosso dia a dia. Às vezes, ali onde ele trabalha, às vezes, para a indústria inteira. Esse projeto é um projeto que chama Simplificação, projeto que, inclusive, saiu da Brasilata para ir para outras empresas. E hoje a gente tem muitas e muitas ideias implementadas, tanto quanto grandes multinacionais que utilizam linhas iguais. Bom, temos 18% do mercado brasileiro, significa cerca de 60 mil toneladas de aço convertido em embalagens metálicas por ano. É um volume que é basicamente a metade do aço que a Argentina exporta para os Estados Unidos. A Braslata converte tudo isso em embalagens por ano. Nosso grande mercado sempre foi General Line. As latas de aço, aerosol, baldes, muito para a indústria química. Esse foi o foco que a Braslata teve durante muitos anos. E isso começou a mudar de um tempo para cá. A Braslata está indo para o mercado de alimentos, investindo em algumas salas limpas, salas específicas. E no bate-papo que a gente teve anterior a esta apresentação com os nossos mestres, doutores, o pessoal da academia, eu já comecei a perceber que a gente utiliza muito pouco plasma. O plasma pode ser utilizado por algumas outras coisas que na minha indústria talvez possam ser implementadas. Temos no Rio Grande do Sul um P&D específico para engenharia de produtos, para todos os testes que a gente pode fazer e saber se a nossa embalagem vai ter o shelf life correto, se os formatos de novas latas e tampas, o fechamento vai ser muito certo. Então, na unidade do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, a gente montou um centro mesmo, um pequeno laboratório, para fazer testes internos. A gente não deixa de utilizar os institutos que são parceiros, como Itauceteia, IPT e outros, para poder também ter os laudos corretos de acordo com as nossas embalagens, mas nós, primeiramente, fazemos tudo internamente. Bom, a minha grande especialidade sempre foi impressão. Eu vim para a Brasilata, há alguns anos atrás, para trabalhar esse projeto que se chama Loja da Lata. E é um projeto que está intimamente ligado ao que aconteceu e à vinda do plasma para a Brasilata. Por quê? Comecei a pesquisar, antes mesmo de começar a trabalhar com a Brasilata, como usar impressão digital para decorar esse contêiner metálico para pequenas tiragens, para poder utilizar todas as grandes vantagens que o digital tem no metal. E a primeira batida de cabeça que eu dei foi que a tinta não ancorava de forma nenhuma no metal. É um substrato extremamente difícil de utilizar, exatamente porque ele tem uma energia livre e superficial muito baixa, que outros colegas falaram isso, a gente utiliza, em geral, o plasma para mudar essa característica, para aumentar a energia dele, compatibilizar a energia do metal, do substrato, com a tensão superficial do líquido que vai ser aplicado, aumentar ou diminuir a questão de ser hidrofílico ou não, ou hidrofóbico. E quando eu comecei a trabalhar a impressão digital no metal para poder fazer uma série de impressões e latas personalizadas, há 10 anos atrás, eu não conseguia adesão nenhuma, nem adesão na lastrabilidade da tinta. Às vezes eu conseguia imprimir, mas isso não saía do lugar, porque quando ia montar a lata, e quando você monta a lata tem muito estresse mecânico, acabava soltando a tinta, a própria cor não ficava correta, a densidade ficava ruim, e o caminho natural do momento foi trabalhar com pranhas, que é o que a indústria faz em geral. Ninguém imprime lata direto na lata. É comum que a gente faça uma aplicação de um polímero em cima da lata e imprimir em cima desse polímero. Então, em geral, latas que a gente vê no mercado de tinta ou de alimentos que são impressas, que são decoradas, elas têm por baixo da tinta essa camada de polímero para que possa ter uma adesão melhor. Então, comecei a trabalhar um pouco em cima dessa questão e percebi que eu queria melhorar um pouco a printabilidade e trazer mesmo o metal para uma condição de impressão do papel. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar em cima de plasma e procurar essas soluções para o que a gente tem de loja da lata hoje para todas essas coisas. E acabou... Esse é um projeto que a gente trata com muito carinho porque ele deu muito certo. Mesmo no início trabalhando basicamente aplicando polímeros, aplicando primers para poder fazer impressão, a gente conseguiu um sucesso total nisso e é uma unidade importante que traz bastante visualização, credibilidade com grandes players do mercado que a gente tem trabalhado, alguns influencers, mas a gente precisava continuar melhorando a capacidade de impressão porque a própria impressão digital tem uma característica de evolução ainda, o jato de tinta que tem que ser trabalhado, quanto melhor o substrato, quanto maior a energia livre, melhor a compatibilização com a tensão superficial da tinta, eu vou ter uma cor melhor, uma cobertura melhor, uma densidade melhor e fomos trabalhar em cima disso. Fiz vários testes usando a plasmatrite, tentando usar por que o plasma para impressão digital e como que isso ia evoluir. E no meio do caminho aconteceu uma coisa que é importantíssima, que é a experiência de uma pessoa que está na indústria há quase os mesmos 70 anos que a brasilata enxergando os problemas que a indústria tem. Eu fiz vários testes na plasmatrite, na Einstein Hagen, para esses produtos aqui. Muitas vezes os testes deram errado. A primeira vez que eu fiz, na verdade, o Luiz me ajudou bastante, mandou material para a Alemanha, Pluritec Interview, os testes foram muito bem. Quando eu cheguei na Alemanha, tudo começou a dar errado. Eu acabei descobrindo que a compatibilidade da tinta específica que estava sendo utilizada, que tinha sido trocada, ela não era diferente. Eu botei as placas debaixo do meu braço, fui para um outro fabricante de tinta e conseguimos isso. A partir daí, eu levei o meu diretor financeiro da Brasilata para conhecer a plasmatrite, saber o que a gente estava fazendo em cima desse projeto, que era a loja da lata, que era um projeto de latas personalizadas, de impressão digital em cima dessas latas. E ele, quando viu, quando a gente começou a explicar o plasma, ele perguntou assim, ué, por que a gente não pode colocar isso em vernizes e não em tinta? Voltamos para o Brasil, fiquei com aquilo na cabeça e fui conversar com ele qual seria o problema. Bom, a indústria, de uma forma geral, a indústria de decoração de latas, ela passou anos, tem 15 anos que ela tenta solucionar esse problema aí. Isso é uma folha metálica que a gente utiliza para fazer as nossas embalagens, que a gente consegue aplicar um verniz de puro UV e, em seguida, se eu fizer um simples teste de tape, ou seja, eu faço, eu arranho ali uma parte do metal para poder chegar ao metal, coloco um durex, puxo e solto a tuto. Isso é um problema que tentaram muito resolver a aplicação desse coating ou de tintas direto no metal sem que tivesse a necessidade daquele para o motor de aderência que eu estava utilizando para poder fazer as latas lá. O metal, ele é uma mistura de coisas, ele não é o substrato que a gente utiliza, ele não é simplesmente uma folha que não tem nada em cima. Nós temos um laço base, ele é basicamente, ele tem baixo teor de carbono, ele é basicamente ferro. Ferro, a qualquer momento, ele pode oxidar. Se eu pego uma folha sem proteção nenhuma e deixo ela exposta, se eu coloco o meu dedo naquela folha que não tem qualquer proteção, ela vai oxidar em horas, vai aparecer a minha digital por conta dos sais que eu tenho na minha, que tem na minha mão, no meu suor, vão começar a oxidar o aço base. Então, a siderúrgica, ela faz isso, ela começa a colocar camadas em cima do aço base, que são, um, para proteger, evitando oxidação, e a maior parte das folhas que a gente usa, usa estanho, né? Então, eu tenho aí o aço base, em seguida eu tenho o estanho, tem uma camada de ferro, depois o estanho livre, depois o óxido de estanho, e, por cima de tudo, eu ainda costumo ter um filme de óleo que é para manter aquele aço totalmente longe da atmosfera e não ter oxidação nenhuma. Todas essas camadinhas aí vão atrapalhando essa adesão das tintas, dos vernizes, e causam esse efeito que a gente está vendo aqui, né? Uma total falta de aderência em uma área que eu não posso ter. Não posso ter por quê? Porque as latas, elas são formadas depois. A gente tem um estresse mecânico, a gente tem que dobrar, a gente tem que colocar tampa, tem que colocar fundo, né? E, após a aplicação do plasma, eu tenho um resultado que é 100% compatível com o que eu preciso que o meu aço tenha. Então, isso... Esses primeiros resultados que a gente teve com grande sucesso foram feitos em laboratório, no laboratório da Plasma Trite, na Alemanha, e com uma... com velocidades muito baixas, né? Mas, assim, e a indústria não aceita velocidades muito baixas. Então, juntos, ficamos pensando e trabalhando durante muito tempo em como transformar isso em uma coisa ágil, rápido, que eu possa fazer... adapte uma linha minha para poder fazer. Trabalhamos muito em cima de todos os tipos de testes, primeiro, em um laboratório, né? para entender o comportamento do plasma no aço, a mudança da energia, e não só a mudança específica da quantidade, se eu mudei de 28 para 70 dinas por centímetro. Não. Eu também preciso que os parâmetros específicos de polaridade fossem alterados e coisas que eu só consegui com o tratamento de plasma, né? Esse exemplo que está aqui é o que acontece com a folha quando ela não está tratada, né? Ela passa por vários processos, né? E aqui a gente está simulando em um laboratório o que pode acontecer com o metal antes de virar a lata, né? Eu posso dobrar, eu posso expandir, eu posso riscar, eu tenho contato químico porque muitas vezes o meu cliente utiliza tinta de parede, e tinta de parede é um negócio que tem um pH altíssimo, né? E o pH pode ferir o verniz de acabamento que eu estou colocando no metal, então eu preciso que a resistência química do verniz aplicado ao metal também seja correta e eu preciso aumentar isso e o plasma também ajudou, né? Quando a Ana falou anteriormente aí na fala dela que ela utilizou corona, utilizou chama, utilizou uma série de outras coisas para poder testar, a gente também passou por alguns processos deles, desses assim, né? Tecnicamente, corona e chama, plasma são basicamente, tem o mesmo conceito, porque é aquela história da energia, quando você pega o gás, você dá energia, aquilo gera, esse gás, ele se torna um gás ionizado, ele pode no quarto estado da matéria, né? Genericamente falando, quando eu pego um corona, é um arco voltaico, a energia do arco voltaico é tão grande que o ar atmosférico que está em torno dele se torna plasma e, de uma forma extremamente fugaz, bate no metal, encosta no metal, vai tratar lá o topo da montanha, mas nunca vai conseguir chegar no fundo do vale. Com a geração de plasma, da forma que a plasmatrite pensou, gerou, e que hoje a gente utiliza, a gente consegue fazer uma tocha desse gás ionizado, desse plasma, onde vai conseguir chegar em todas as rainuras que o metal tem e mudando a energia, mudando, aumentando a parte polar da energia desse metal. Eu vou ganhar extremamente na questão de morabilidade, ou seja, a lastrabilidade de qualquer verniz, qualquer tinta, qualquer coisa que eu coloque em cima, significa que quando eu coloco uma gota, ela se espalha automaticamente, e os vernizes de curuvê são vernizes compostos, basicamente, de o que está no composto químico ali, é o que vai virar o sólido, eu não tenho evaporação de nada, eu não tenho nenhum outro veículo para levar aquilo dali, então, ou seja, ele é com viscosidade muito alta, uma densidade alta, essa viscosidade extremamente alta, se eu não tenho uma base extremamente hidrofílica, eu dependeria de uma esteira de 50, 60 metros para que ele naturalmente se alastrasse pela folha, mas eu tenho uma adesão muito comprometida. É muito impressionante essa mudança de quando eu tenho um metal sem tratamento nenhum para o metal tratado de forma correta com o plasma. E, obviamente, não é simplesmente pegar um plasma, passar o plasma sem ter controle do processo, não, eu preciso controlar o processo, porque se a energia estiver muito próxima, acima, abaixo da tensão superficial do líquido que é o verniz que eu vou aplicar, eu também começo a ter problemas. Então, eu tenho que ter, além de ter a aplicação do plasma, o controle de distância, de velocidade, de aplicação, para que eu tenha essa compatibilização que seja 100%. Isso é um componente de uma lata, é o anel superior da lata e isso é formado com comprensa de 3, 4 estágios, onde cada um dos estágios dá uma pancada no metal de cerca de 80 toneladas. Nós fizemos controles onde a metade do metal era tratada, a flora era tratada e a outra metade não tratada. nessa imagem já dá para ver que aonde foi tratado a gente teve a resistência total do verniz aplicado ao metal. Onde não é tratado em muitas áreas começou a sair. Nessa outra imagem aqui fica muito claro, porque aqui fica dentro da, muitas vezes dentro da conformação da lata, nessa daqui dá para ver que na parte onde está tratada eu não tenho nenhum problema de adesão de saída do material e na parte não tratada já saiu completamente só com a pancada da prensa. A prensa já tirou o verniz nessa área e nessa outra área eu tenho adesão completa 100%. Bom, por que a gente fez isso? Verniz antigo contra o verniz UV? eu estava até olhando aqui algumas perguntas que saíram no chat aqui do YouTube, estava acompanhando também e algumas pessoas já mostraram uma preocupação que é do mundo hoje, que é uma ecológica, como que a gente traz para os nossos, para o nosso ambiente, para a nossa indústria, alguma coisa que não seja só para savings dentro da indústria, para salvar o dinheiro do que eu estou fazendo. Óbvio que é importantíssimo isso e esse processo dentro da minha indústria ele tem impacto de savings. Os equipamentos que a gente utiliza hoje para poder fazer a aplicação do verniz convencional, do verniz antigo que a gente tem, que é um verniz com base solvente, são fornos de 30, 40 metros que ficam ligados com queima de gás o dia inteiro. Contra as linhas desse verniz novo, que é um verniz por cura ou V, são linhas de 6, 7 metros e, como eu disse, as fórmulas com 99% de sólido se contrapõem aos vernizes antigos que usam solvente com o veículo. Ou seja, 50% é o que fica na folha aplicado para proteger, os outros 50% é um solvente que, quando tem a queima, isso vai ser, vai evaporar e que eu tenho que depois me preocupar para incinerar esse verniz, para não deixar o verniz na forma de gás, eu vou reincinerá-lo para que não deixe nada para ir para a atmosfera. Só que a gente tem o problema que só de ligar o gás do forno para fazer essa estufa funcionar e cada folha passa por 17 minutos a 170 graus dentro de uma estufa, eu estou emitindo um monte de CO2, porque energia vai gerar CO2, se eu ligo o fogão da minha casa para fazer comida, aquela chama ali, eu já estou gerando CO2 que está indo para a atmosfera, você imagina uma estufa que tem 30 metros e que ela está ligada ali durante 24 horas, é assim, é um absurdo, então a gente deseja o que a indústria sempre teve de colocar um verniz ou um verniz de aplicação ou um ver direto na folha, ele tem a ver com os savings da empresa, porque o CAPEX da linha é muito mais barato para implementar, a liberação de CO2 é muito pequena, custo de manutenção é absurdamente baixo em relação à estufa térmica que utiliza gás, não são inflamáveis esses vernizes contra o anterior que a gente estava usando que são extremamente inflamáveis, então assim, tem um apelo de meio ambiente ecológico que pode inclusive reverter para a própria empresa, você reduz, quando você reduz a emissão de CO2, nós estamos falando aí de mais de quase 4 mil toneladas a cada estufa ano, não só a Brasilata tem essas estufas todas as indústrias que fazem lata tem essas estufas porque necessitam deste processo para poder fazer a lata nós estamos no Brasil aqui a gente não paga taxa a gente não paga nenhuma nenhum tipo de não existe penalidade ainda para quem está para as indústrias que estão emitindo CO2 mas não é assim lá fora a taxa de carbono a Alemanha não tinha começou esse ano começou com 25 euros por quilo ela vai passar para 50 euros por quilo quando você está falando em países que já estão aplicando essas taxas de que você é obrigado a pagar quando você emite a sua indústria emite CO2 existe países na Europa que é 150 dólares a cada quilo você imagina se eu tenho quatro estufas eu tenho 15 16 mil toneladas de CO2 16 mil toneladas vezes 150 euros é um absurdo que justifica a indústria investir nessas novas tecnologias para o mercado de carbono e essas coisas todas bom este é o equipamento que a gente planejou junto com a Plasma Trit com a ajuda da Fluitec aqui no Brasil com todo apoio deles esse equipamento é um equipamento industrial de linha um equipamento que permite que a gente faça hoje 50 metros por minuto de aplicação no metal é rápido as nossas linhas elas rodam em torno de 80 metros por minuto hoje sem o plasma quando eu tenho o primer aplicado anteriormente nós estamos estartando esse equipamento agora nessa nossa subsidiária do Rio de Janeiro a 50 mas já com uma pesquisa para chegar aos 80 que é a velocidade de cruzeiro vamos dizer assim então não é uma aplicação que a gente fazia três anos atrás nos laboratórios da Plasma Trit que tinha que aplicava uma uma folha por hora não nós estamos aplicando nessa velocidade falando de folhas de impressão por hora nós estamos falando de 3.000 3.500 para chegar em 5.000 folhas por hora então já é realidade é completamente viável e é inclusive um equipamento que já pode ser comercializado para outras indústrias que têm necessidade a grande diferença deste também é um equipamento de 16 jatos como o da Randon entretanto com uma um tipo de jato diferente do que do que do que utilizado na tecnologia dela ela foi pioneira é nisso aqui no Brasil a gente eu estive lá inclusive para poder entender um pouco mais e ver isso abriu muito a minha cabeça e a evolução hoje para os jatos nos permitiu um tratamento mais uniforme e em velocidade né então esse é a cara aí do do projeto que está sendo implantado hoje dentro da nossa indústria e que é realmente um grande sucesso né me inventar aí se a gente tiver alguma dúvida fiquem à vontade pode me mandar perguntas depois do evento tal que eu terei o maior prazer em responder e mais uma vez obrigado pela oportunidade e parabéns aí ao ao Senai a todos os participantes porque isso trazer essa integração entre quem pensa quem faz e quem sabe que é necessário é fundamental para que os projetos vêm certo Oi Augusto parabéns aí pela pela explanação aprendi muito com com você a Daiane assim é muito muito rico nessa discussão né e isso na verdade fortalece né porque muitas das vezes quando você vai levar esse tema plasma para o mercado o pessoal fica olhando assim para você meio estranho né pensa o pessoal acha que é do sangue aquele plasma tem o sangue isso tem esse trocadilho também e aí o que acontece a gente fica numa situação né e assim está sendo muito rico vou aproveitar e já vou pedir para você ficar aí já vamos dar sequência para nosso bate-papo aqui do debate né vou pedir para o que a Daiane o Luiz o professor Bertragone o Gaze eles ingressam né nesse aqui não na nossa sala né virtual para a gente estar conversando né a gente tem uma 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 riqueza aí de detalhes né o pessoal me passou aqui uma tem uma série de perguntas aqui eu vou algumas já foram respondidas né que eu acredito que o time já esteja também no chat já conversando e interagindo tá é uma coisa que é bem interessante aqui tá o próprio professor o João Batista né Giordano ele falou que vem fazendo uma aplicação de plasma para criar efeitos especiais em tecidos já tintos com corantes naturais olha cada hora um matemático uma situação muito interessante né a Laura Rosão ela fez uma pergunta aí eu vou deixar assim à vontade quem quiser responder né ou complementar é quais são os benefícios da aplicação do plasma em substratos textos na aplicação para o vestuário esportivo o plasma possui algum benefício né você já falou bastante sobre isso se alguém quiser dar uma enfatizada algum ponto que de repente possa ter passado eu acredito que foram colocados alguns benefícios o primeiro benefício muito grande é o aumento da hidrofilidade então vou dar um outro exemplo você pega uma fibra como poliéster que é tem uma característica hidrófoba que tem uma porcentagem de absorção de umidade em torno de 1% de repente você com a aplicação do plasma você pode mudar alterar essa propriedade de superfície fora isso a questão da aplicação realmente em torno da indústria você pode obter estampas mais intensas enfim você tem uma série de aplicações agora é importante colocar que se você tem uma uniformidade uma boa distribuição numa área numa largura de um metro com certeza você já vai ter essa boa distribuição numa largura um pouco maior agora se você não tem uma boa distribuição da aplicação do plasma numa largura de um metro você vai ter dificuldade de aurela a aurela eu estou levantando uma questão que eu li nos questionamentos e isso pode ser medido através de ângulo de contato através de microscopia atômica enfim você tem uma série de caracterizações que você pode fazer aproveitando o ensejo o plasma quando ele é muito bem definido todos os parâmetros são bem definidos ele não altera a questão de resistência do tecido agora óbvio você tem uma potência de equipamento você tem um tempo de passagem você tem uma velocidade claro que isso tudo tem que estar conjugado de uma maneira harmônica para que você possa obter os resultados finais bacana o Miguel Galante ele parabenizou o time e Luiz ele fez uma pergunta para ti direcionada para ti a tecnologia que você desenvolve são considerados plasma de alta temperatura ou NTP para quem seria é para o Luiz Luiz Ramos não sei se ele conseguiu ok a temperatura quando você desenvolve o processo de plasma você tem diversas aplicações um dos pontos importantes é a temperatura que você está transferindo para o substrato isso é muito importante nos desenvolvimentos que nós fazemos e é importante entender também que quando você tem gera plasma você gera uma temperatura mais alta às vezes você chega a 300 350 graus mas a densidade do gás que eu estou trabalhando é muito baixa portanto a capacidade térmica daquele material não é muito grande num material a gente trabalha com material até de espessura de 0,2 0,3 milímetros o delta de temperatura que eu vou fazer às vezes é 10 graus 15 graus e às vezes abaixo disso então é sempre como o professor Fernando já relatou é uma relação entre a velocidade que eu estou trabalhando o resultado que eu vou trabalhar e o tipo de pico de aplicação que eu estou fazendo e é muito importante essa pergunta porque a temperatura do material sobre o qual eu estou trabalhando tem que ser controlada um exemplo clássico disso é se nós pegamos um determinado polímero acima de 50 graus ele vai se deformar 55 graus então o tratamento tem que ser feito eu tenho que ter temperatura que eu estou fazendo tem que ser dentro de um determinado valor para cada material e isso dá para controlar poxa bacana e a Evelyn Batistella ela parabenizou a exposição todos aqui do time e ela fez algumas perguntas eu vou direcionar aqui para o professor Gilberto ela questiona pergunta como vem o impacto do uso do plasma quanto a sustentabilidade na indústria a gente sabe que tem esse link da academia para a indústria eu acredito que quando a indústria chega com um desafio ela não foca só na parte do desenvolvimento ela coloca as premissas bom bom dia a todos introduzindo aqui eu sou professor titular do ITA eleciono lá na graduação na pós-graduação e o ITA ele é uma escola de excelência todos sabem e exatamente isso essa essa integração da escola com a universidade ela tem se estreitado bastante nos últimos tempos o ITA tem vários programas de pós-graduação hoje voltado para a indústria profissionalizante programas associados a indústrias que é o mais recente que a indústria ela vem com uma demanda aquela demanda que ela não pode colocar ela tem uma dúvida de colocar na linha de produção então ela vem atrás do desenvolvimento ela vem atrás da pesquisa e da inovação numa instituição de pesquisa onde tem a infraestrutura adequada para fazer esse tipo de desenvolvimento logicamente fazendo o estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental como coloca a pergunta aí então nós temos vários processos aqui no ITA nós damos o laboratório de plasma vinculado ao departamento de física ele logicamente nós damos cursos aqui para entender exatamente isso todos esses processos como funciona uma descarga coronama uma descarga barreira de elétrica uma descarga de plasma térmico em tochas e plasmas e qual a interação de plasmas com superfícies quais são as reações e exatamente nisso que o plasma tem a vantagem é um processo que geralmente é um tratamento acerto em termos de sustentabilidade é uma economia geralmente é um meio altamente catalisador de reação então ele diminui muito por tempos de processos que são já em processos químicos convencionais então por isso sempre há uma redução bastante de produtos químicos utilizados economia de água e é uma reação muito rápida então ele reduz bastante tempo de processo que acarreta também menos produção de resíduos no processo e é lógico o plasma além desses aspectos ele também a pergunta anterior de alta temperatura e de baixa temperatura é lógico tratamento de têxteis no agronegócio tratamento de sementes de frutas e essas coisas os plasmas não podem ter temperatura alta mesmo a gente ioniza água ozoniza água para fazer tratamentos em alta escala que não dá para você querer tratar em água ou indústria um processo contínuo com jatinhos ou algum processo de plástico então essa questão do plasma térmico que a gente chama de alta temperatura a gente tem utilizado bastante para atender a demanda de tratamento de lodos de indústria abatimento de resíduos perigosos não perigosos resíduos que geralmente processos convencionais de tratamento térmico não conseguem resolver então a gente faz nessa parte de sustentabilidade a gente tem trabalhado muito com a zonização de água de esgoto de esterilização também tem trabalhado muito com um abatimento zerar resíduos na parte de rejeitos principalmente louro no caso da Sabesp a gente trabalhou agora a gente está trabalhando com a Nestlé também de Aracatuba e resíduos da indústria de petróleo da indústria siderúrgica que exige um plasma de altíssima temperatura esses plasmas térmicos operam na temperatura de raio mais ou menos 10 mil Kelvin 11 mil Kelvin então são processos que a gente faz nós fazemos o estudo aqui do tipo de resíduo que tem que ser abatido e a gente fornece um fluxograma de massa um fluxograma de energia para a indústria para ela poder avaliar se isso é vantajoso para ela em termos econômicos e ambiental ou não então o ITA ele faz ele não é ele não ele não tem a propriedade de produzir de comercializar ele apenas atende demanda e faz a transporta a gente faz essa transferência de desenvolvimento de conhecimento para a indústria naquilo que ela demanda para a gente bacana obrigado pessoal temos também aqui comentários do 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 aí eu preciso de a presença at o evento ele está dando congratulações para o Luiz e para o time que está aqui uma uma pergunta que tem várias perguntas aqui gente deixa eu só a Daniela Palharin ela gostaria de saber se existe equipamento de vália em escala industrial a gente sabe que existe mas assim em termos de tamanho eu vou arriscar aqui a resposta vocês podem corrigir vai depender da necessidade seria isso em função da dimensão do equipamento em função da aplicação deixa eu complementar aqui professor Adriano existe sim os equipamentos são em escala industrial nós sempre começamos com testes em laboratórios para fazer uma aplicação depois eu tenho que fazer uma escala industrial é o caso da Brasilata é o caso da Randon no Brasil e para vários tipos de aplicação então nós temos equipamentos em área industrial em várias empresas automotivas no Brasil e isso é uma constante é o que nos permite hoje ir para frente porque temos equipamentos de escala industrial o que a gente tem que sempre ter em mente é eu preciso entender a aplicação e saber qual dos equipamentos se melhor que melhor se adapta àquela aplicação industrial o caso da Brasilata é um o caso do Eosho caso de faróis são outros caso de motores e fechamento de motores também são outros ou seja existe e temos bastante equipamentos na escala industrial está ótimo tem uma pergunta aqui que é muito interessante do Miguel Galante aproveitando a presença dos especialistas quais seriam os descritores para estimar o gasto de energia em um sistema de plasma quais as figuras de médio a considerar tensão corrente sei que é um assunto que depende de casa a casa mas se vocês puderem dar uma contribuída para responder o Miguel Gilberto é uma pergunta interessante que sempre realmente remete àquela questão de estudo de viabilidade técnica econômica então as empresas elas procuram um processo eficiente e econômico e sustentável hoje você tem um marco de saneamento aí não pode mais ter resíduos de aterro a princípio porque os aterros estão condenados todos eles e é lógico a planta geralmente ela tem que ter um custo energético que não onere o produto final de maneira que a empresa tenha um prejuízo nas questões econômicas aí no caso então mas um caso bem simples que questão de potência e corrente das fontes que a gente utiliza isso tudo é é um estudo que tem que ser feito caso a caso cada tipo de processo cada tipo de processo de tratamento cada tipo de abatimento de resíduos cada tipo de processo de deposição de filmes ou de corrosão de superfície de atiração de superfície você precisa analisar caso a caso então tem casos que é muito difícil por exemplo você ter uma recuperação energética no tratamento de resíduos sólidos urbanos por exemplo então tem estudos que falam que você só tem uma recuperação em energia se você conseguir tratar acima de 140 toneladas por dia abaixo disso você não tem recuperação em energia então geralmente esses processos de tratamento de resíduos é só um exemplo a gente faz aqui que você tem que considerar a parte orgânica no resíduo a parte inorgânica é aquela que o plasma vai fundir e vai virar uma matéria vítrea inerte mas a inorgânica é aquela que você tem que gerar energia então se você faz o tratamento de um lodo da sabécia por exemplo 50% é inorgânico então você tem que não torrar esse resíduo num plasma que vai gerar só cinzas se for em ambiente de oxigênio mas tem que fazer num ambiente de pirólis por exemplo na ausência de oxigênio para que você consiga extrair um gás combustível e um óleo combustível desse resíduo esse óleo esse gás ele vai para o secador da planta ele vai para o reator da plasma esse gás ele vai sustentar o próprio reator da plasma o próprio reator de pirólis e é lógico vai depender do tipo de resíduo então o resíduo na indústria de petróleo pneus siderúrgico ele tem um poder calorífico enorme e geralmente essas plantas elas conseguem não só sustentar energeticamente a planta como até distribuir agora em processos de tratamentos da plasma ou esses plasmas de barreira eléctrica corona gliding arc que são formadores que podem formar na área de jatos ou planos o consumo de potência é muito baixo a gente trabalha aqui com descargas aqui de até um metro mais ou menos dois metros e potência de 30 watts mas tudo isso tem que ser calibrado usando gases especiais para que essa descarga fique contínua ao longo de todo esse comprimento então é o que eu falo tudo depende da aplicação então se quiser fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica tem que trazer o problema o problema tem que ser analisado criteriosamente fazendo análise do tipo de resíduo análise de operação qual vai ser o equipamento qual a capacidade do equipamento quanto tempo ele vai operar qual a manutenção então é uma pergunta complexa Adriano se você analisar o benefício muitas vezes vai no equipamento e no processo que é aquilo que ele permite o exemplo que foi dado do texto você gasta 70% a menos de corante você gasta menos água você gasta menos energia ou seja você está fazendo sustentabilidade e consumo de energia exatamente tudo ao mesmo tempo então você obter a mesma intensidade com 70% a menos de corante imagine a economia que você não está fazendo e o impacto que você está evitando no meio ambiente em nosso caso é exatamente a mesma coisa a gente gasta 50% do produto que a gente usaria a gente faz muito mais rápido a energia gasta é muito menor o espaço físico é menor as linhas não usam gás ou seja não tem o que gastar eu uso a gente não utiliza oxigênio ou ar comprimido a gente utiliza nitrogênio tem o custo do nitrogênio mas ainda assim é mais barato do que o que é mau gasto e assim perdão e da mesma forma a gente é exatamente isso no processo que a gente ganhou a gente teve redução de 30% no consumo de adesivo aumento de capacidade produtiva aumento em 100% bem dizer então uma linha contínua com a velocidade que jamais foi encontrada com qualquer outro tipo de processo muito interessante você começa a ter a parte de estocagem por exemplo do solvente que isso reduz você tem um fator periculosidade tem um fator de exclusividade tem os EPIs que os colaboradores que utilizam você transporta só metade do material no final da conta assim tendo esses cuidados que a gente está falando aqui o que o professor Gilberto colocou o Luiz e o Fernando a gente está num caminho que assim não tem volta você vai ter que focar cada vez mais fazer processos telemedia estruturados para poder estrair o máximo e você tem toda uma uma política que está se desenvolvendo é uma coisa bem interessante aí aproveitando o Rafael Pergamini perguntou qual foi a importância do plasma no crescimento da Randon acabei de responder então o crescimento da Randon foi em capacidade produtiva a gente chegava num limite de produção a gente bem dizer dobrou a nossa capacidade produtiva em painéis não só para implementos mas também para linha de reposição então além do nosso cliente final ficar satisfeito por ter um painel mais durável sem garantia sem danos e sem problemas de qualidade a Randon também dobrou sua capacidade produtiva em fabricação bacana a gente tem diversos comentários aqui como por exemplo da Karen que chegou e falou a tecnologia de Farmer EcoFinder já respondeu temos aqui o próprio Bruno e o Iago também pode contribuir o aumento de sustentabilidade durante a apresentação do time aqui foi tirando uma série de informações foi atualizando esse time eu por mim a gente ficaria aqui gente assim o dia inteiro aqui mas eu sei que a gente tem uma agenda eu vou deixar aberto para que os panelistas façam as considerações para que a gente possa estar caminhando para o final eu acho que vou deixar vocês falarem mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês bom pode falar a ideia não é isso primeiro né obrigado obrigado não eu acho que esse encontro foi extremamente importante né que são especialistas nisso e nós da indústria que utilizamos na ponta final aqui então a gente vê que essa essa sinergia entre todos é extremamente importante porque todos saem satisfeitos né utilizando uma tecnologia boa limpa da mesma forma quem produz e da mesma forma que está utilizando que somos nós né na indústria né a gente vê aqui que a própria indústria também ela acaba se completando né às vezes um problema meu uma inovação uma demanda minha eu vejo no meu vizinho do lado como a Brasilatas né aqui que a gente pode se se ajudar e se completar né tanto em tecnologia quanto em processo então agradeço acho que essa sinergia entre entre fabricante doutores e a indústria é extremamente importante para o ganho aqui final da tecnologia e inovação bom agradeço por essa oportunidade de participar né de poder expor aí e também fico contente de ver o plasma né que a gente trabalha a gente estuda isso a vida toda né e às vezes não vê né a a a outra ponta da linha né que é a aplicação né e aí fico bastante feliz de ver né que muitos problemas e aliás o plasma sem hoje sem o plasma muitas coisas não teriam sido produzidas né como os TVs sensores né e tem o interlógico envolve toda uma parte aeroespacial né então a gente sempre trabalhou muito aqui com recobrimento né então a gente trabalha com alguns recobrimentos que são sofisticados né recobrimentos anti-atrito né que no caso de canhões seria bom né para engrenagens são recobrimentos à base de carbono bisufleto em bolibidênio né e tintas né tintas com proteção para radiação cósmica tinta com com absorvedores de radiação eletromagnética né que é no caso de fazer escudos aí né de antirradários né mais de defesa né e também os filmes que são considerados filmes duros né a gente trabalha muito com filmes filmes aqui de dióxido de titânio de AL2O3 de sílica né que é CO2 são filmes inertes também que podem que produzem né além de ter resistência em altas temperaturas né como exige muitas aplicações aeroespacial né eles também tem aspectos de oTO2 por exemplo dependendo da espessura do filme né depositado sobre a fibra de carbono a fibra de carbono pode ficar azul dependendo da espessura pode ficar verde pode ficar amarela né então pra quem acha que não pode dar cor né a fibra de carbono é possível depositando dióxido de titânio sobre ela né a fibra de carbono que é o substrato que mais nós utilizamos na era especial né e esses filmes eles podem ser eles só dependendo da espessura né desses filmes que eu falei de TO2 de ALI2 ou 3 de SA2 só variando a espessura ele pode ser hidrofílico ou hidrofóbico né então às vezes numa latinha aí por dentro né se você quiser você não quer uma superfície hidrofílica né que gruda tudo latinho você quer uma superfície hidrofóbica então algumas sabem que os Estados Unidos né como lá não sabe muito ketchup a superfície interna ele faz um tratamento uma deposição de um filme né pra não ficar nem um ketchup lá dentro né a gente não fica raspando ketchup raspando lata de leite condensado de madrugada né também raspando lata de tinta né ou seja a superfície não gruda nada né então tem vários aspectos né na parte de deposição que também são interessantes né e que a gente sabe que a indústria também tem capacidade de absorver essa tecnologia tá ok muito obrigado obrigado então pra permitir essa participada de um grupo aí tão seleto né nessa área eu queria agradecer a todos né pelo convite pela participação Adriano Gilberto espero que tenhamos sucesso né com essa nova aplicação no plasma para os tecidos mais aplicados para a área de saúde né que a gente vem trabalhando principalmente com relação a vírus né o Gilberto falou algo interessante né o dióxido de titânio o dióxido de titânio é empregado muito em tecidos porque ele além de ele tornar o substrato opaco ele oferece proteção contra radiação ultravioleta né então vejam como nós temos possibilidades infinitas foi um prazer ter estado com vocês Augusto Dayana Luiz Adriano fazer um agradecimento especial ao professor Edson Bittencourt né que se não fosse por ele eu acho que não teria foi ele que me iniciou na física de plasma né com o professor Gilberto que me apresentou e agradecer a todos pela participação e fico à disposição aí para continuarmos o contato entre nós muito obrigado obrigado eu quero agradecer também essa grande oportunidade não só de falar mas conhecê-los também porque eu acho que esse grupo pode e deve realmente manter uma conversa o professor Petracone falou de várias coisas que realmente interessam a minha indústria e que a gente pode estudar a implementação dessas coisas todas afinar essa conversa então isso realmente foi uma grandissíssima oportunidade e para quem está assistindo isso do lado de fora poder ouvir um pouco essa troca de informação entender que quando você tem grupos distintos com cabeças diferentes ao mesmo tempo são onde as grandes ideias e os grandes projetos andam mais uma vez obrigado ao Senai obrigado ao doutor Adriano a todo mundo por essa oportunidade eu gostaria de agradecer a todos gostaria de agradecer ao Senai por todos esses esses incentivos que tem feito e dizer que nada que a gente faz de aplicação industrial serve primeiro se nós não temos uma academia bem desenvolvida uma academia com laboratórios com tudo isso se nós estamos abertos a tudo isso e também se nós não temos do outro lado alguém na indústria que vê essas aplicações como interessante e desenvolve para a gente ter essa parceria tanto com essas empresas quanto com o Senai quanto com os professores é uma coisa extremamente gratificante porque a gente pode desenvolver localmente uma série de aplicações e tornar isso viável industrialmente agradeço a todos e estamos à disposição quem quiser uma série de outras perguntas nós estamos disponíveis eu agradeço de novo aqui estou muito feliz de estar conheci a Diana pessoalmente principalmente hoje e o Augusto nasce aí uma amizade uma parceria pode contar com a gente a gente já tem uma parceria forte com o Luiz com o professor Gilberto com o professor Gazi a gente tem muita coisa bacana para estar construindo junto e eu vou aproveitar a gente vou pedir para que suba por favor uma arte nós vamos lançar um portal de bioeconomia tá onde ela vai ser vai ser lançada está aqui o QR Code e a tecnologia que a gente que a gente trabalha que a gente estuda que a gente vive está associado aí para essa para essa para essa chamada para esse portal onde consiste em trazer academia para dentro trazer empresas e a gente criar um ambiente aí construtivo né para que a gente possa estar produzindo né gerando emprego gerando conhecimento produzindo conhecimento e e deixando um Brasil melhor tá eu tenho agradecer a todos que estão aí no chat colegas né eu sei a equipe de apoio aqui também nos bastidores que não aparecem mas fica naquela correria o meu muito muito obrigado tá gente um ótimo dia a gente fica à disposição aí para contatos a gente vai deixar o contato qualquer coisa pergunta chegando para as empresas que time que está aqui a gente pode estar encaminhando e depois estar respondendo com vocês tá um ótimo dia para todos Vitória